O dia em que a Globo e Luciano Huck mexeram com Opala errado. Esse é um bizarro episódio em que um carro foi trocado no famoso quadro Lata Velha. Conheço o caso do Marcelo, dono de um querido Opala, no qual a Globo e Luciano Huck trocaram e falsificaram o Opala e sua assinatura, alega o próprio dono, o ambientalista João Marcelo. Pra quem não conhece, Lata Velha era um famoso quadro do programa Caldeirão do Huck. Passava todos os sábados. Lata Velha é uma versão abrasileirada do Pimp My White, dos Estados Unidos. Como o tune de carros estava em alta devido aos recém-lançados filmes Velozes Furiosos, principalmente o 2, fez com que caísse nas graças do brasileiro afegão. Mas os donos dos carros sorteados deveriam fazer uma prova no qual tinha que dançar, cantar, fazer alguma coisa nada a ver com a pessoa. Vamos dizer que era preciso pagar um vexame para merecer o carro reformulado. Em 2005, eis que o Opala SS 1979 de Marcelo foi escolhido. Conta ele mesmo que foi escolhido rapidamente por ter uma amizade com Rodrigo Hilbert. E como de costume, Luciano Huck ia até o carro, comentava, falava que o carro estava uma merda, que ia reformar e tal. Marcelo conta o motivo de ter escrito a carta ao programa. É que ele tem esse Opala, que era do seu tio, que havia falecido. E esse carro servia como um único meio de transporte, como lazer e trabalho. Seu maior hobby era surfar. Já o trabalho é no quiosque no Rio de Janeiro até então. Luciano conversa mais um pouco, pergunta suas preferências, disse que ia reformular o Opala carinhosamente chamado de Ogro, mas precisava cantar uma ópera. Olha isso, velho. Beleza, Marcelo se preparou, cantou, cantou até bem para quem não sabia nada de ópera. E eis que vem o Opala. Quer dizer, vem isso aí, né? Eles tiveram a brilhante ideia de cortar até então o Opala para ser o estilo uma picape El Canino. Mas o pessoal cagou o carro todinho. Dava para ver o constrangimento do dono, apesar de ter disfarçado muito bem. Até então, o carro só era bizarro. Forro de acrílico, tipo barco, para não molhar a interna. Altos falantes na carroceria da picape do lado de fora, cara, nada a ver. Com placas de metais. O carro era chamado de Ogro justamente pela cor verde e me coloca um azul com chamas azuis também na lateral. Cara, um chunin total. O programa foi ao sábado e na terça-feira o pessoal do programa liga dizendo que teve um telespectador querendo pagar 120 mil reais pelo carro. Marcelo logo negou, já que o carro não tinha valor em grana em si, mas sim sentimental. Até então, o Opala não estava em suas mãos, já que alegavam que o carro precisava de alguns ajustes finais. Depois de duas semanas, finalmente o carro chega em suas mãos e logo de cara ele percebe algo estranho. A placa do seu Opala havia sido trocado. O seu Opala era CPU 2816 e o carro com que chegou era GWR 3896. No documento constava que era uma caravan 1979 e não um Opala. E o pior, essa caravan já veio no nome dele e ele afirma não ter assinado nenhuma compra e nenhuma documentação no Detran. Ou seja, de acordo com ele, a Globo e Luciano Huck haviam falsificado sua assinatura. Em uma entrevista a uma revista na época, ele descobre que a caravan foi comprada em um leilão por 4.200 reais. E o próprio relata em seu canal no YouTube. Não foi transformado, o carro foi trocado por uma cara. Marcelo então, com muito custo, consegue uma reunião com o pessoal da Globo e diretor do programa. Lá ele deixou claro que queria somente o carro e nenhuma grana. Ele saiu dessa reunião com essa promessa. Porém, o carro ia voltar com as mesmas modificações da caravan. Ou seja, eles iam pegar o carro dele e ia reformular com as mesmas configurações da caravan. Pois é, bem estranho isso aí, viu? Então o carro volta, mas pasmem, com a placa e chassi trocados, com a do Opala dele. Mas claramente o carro ainda era uma caravan. O tanque da caravan é na lateral. O tanque do Opala, principalmente 1979 Coupé, fica na traseira, entre os faróis. Mas claramente o carro ainda era uma caravan. Esse despachante da Globo é bom mesmo, hein? Após a entrega, Marcelo Desconfiado faz duas perícias no carro. Uma particular e uma da Delegacia de Roubos e Fortos de Automóveis, a DRFA. E ambas deram o mesmo resultado. O carro, então, havia sido adulterado. E o mesmo alegando que em qualquer blitz que caísse, com o carro seria preso. Então, finalmente, o Marcelo processa a emissora, alegando danos morais, pedindo o custo de um milhão de reais. Carai, Marcelo, pera lá. Na conclusão do processo, em 2016, a juíza Priscila Fernandes da Ponte, em sua análise do processo, o pedido é improcedente. Enquanto a documentação falsa, a mesma juíza alega que não houve um processo de investigação policial que não há provas o suficiente para essa acusação. Quer ver o processo completo? Só digitar no Google. Porque é algo grande e eu tive que resumir aqui pra vocês. E, pelo visto, ela deu a causa ganha à emissora. Além do mais, ele teve que pagar o honorário dos advogados da emissora. E hoje, como o carro está? Está largado e encostado no mato. O seu Opala tudo indica que foi depenado. Alguma merda deu na hora de reformar. Já que, nas gravações, o Opala foi desmontado. Mas, depois, aparece já todo cortado. E o João Marcelo? Parou de trabalhar devido ao seu carro, seu único meio de transporte. Perdeu o ogro e prometeu que vai entrar com um novo processo a Rede Globo. E aí, o que achou dessa história? Tem outras histórias bizarras do Lata Velha. Comenta aí se quer uma sequência. Nos sigam. Aqui é a Waysing61.